Senhora Presidente, caros colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Voto favorável à moção de repúdio ao aumento do ICMS. Como foi dito aqui por vários colegas, é indefensável. Mexe com o alimento, mexe diretamente com as famílias. Eu ouvi aqui a fala e eu concordo que atinge especialmente as pessoas menos favorecidas. Mas atinge também a classe média que também tem sofrido com os impostos. Não podemos concordar com mais impostos incidindo sobre a população. Como foi dito aqui também, a carne de melhor qualidade de Brasília não chegou. Mas o Rio Grande não pode também fazer com que a população sofra muito mais do que está sofrendo. Eu convivo diretamente com a sociedade e com a comunidade caxiense. E ouço a toda hora que é muito difícil comprar comida. Que é muito difícil e que os preços dos mercados estão muito altos. E aumentando mais os impostos, com certeza a comida terá mais dificuldade de chegar à mesa. Por isso, meu voto é sim para esta moção de repúdio ao aumento do ICMS. Era isso, meu muito obrigado.